Música E a gente volta com mais uma triste notícia É que faleceu nesta sexta-feira, dia 24 Um dos apresentadores da rádio Aperipé AM Edmilson dos Cocos, como era conhecido Apresentava o programa Enquanto Houver Serenata A estreia do programa foi marcada pela participação Da filha do cantor, Nelson Gonçalves E quem fala mais sobre o Edmilson É o locutor Mário Sérgio A perda do nosso querido Edmilson É grande, é lamentável Em vários aspectos Primeiro porque ele traz, dá sentido novamente Aos programas de Serestas aqui na Aperipé Quando chegou pelos idos de 2010 E interessante que no primeiro programa De volta do Edmilson Ele faz uma retrospectiva sobre Nelson Gonçalves A programação, a partir dali Com o programa que ele traz Que ele resgata novamente para a Aperipé É fundamental para que os programas de Serestas Ficassem novamente ativos É lastimável, muito profunda A perda do nosso querido Edmilson A Fundação de Cultura e Arte Aperipé de Sergipe Lamenta a perda de mais um colaborador Pedro Nascimento para o Boletim Jornal da Aperipé Música Música Legenda Adriana Zanotto